Oi gente, tudo bom? O programa de hoje é muito incrível. A gente vai falar de um acessório que ele é tão antigo assim, desde a época das nossas vovozinhas, bisavozinhas. E sempre alguém ganha um de herança. Sabe o que que é? Eles são conhecidos por muitos nomes, broches, bottons, pin. Este acessório volta para a moda de forma super descolada e tem tudo a ver com a tendência da customização que está super em alta novamente. Criar interferências nas roupas e nos acessórios, como pintar, desgastar, bordar, escrever, faz você além de exercitar a criatividade, pensar de forma sustentável, reaproveitando melhor suas peças e te deixando com um look único e só seu. A dica de hoje foi pensando em trazer praticidade para você exercitar seu lado criativo usando o mesmo acessório. Agora vou te mostrar como customizar várias peças de formas diferentes. Os broches são aqueles acessórios super fáceis de usar e a gente quase não usa, mas que transformam qualquer lookzinho em um minuto. Separei alguns modelos de broches da nossa coleção, mas uma t-shirt, uma camisa, um jeans, um tênis, uma bolsa e um boné que está super em alta. Se vocês observarem, são peças super básicas que nós todas temos com certeza em nosso armário. Nas t-shirts, eu amo concentrá-los em certas partes, como nas mangas, nos decotes ou em alguma parte da barra, sempre eles todos juntinhos para dar um efeito centralizado e super power, tipo mega poderoso. Na camisa, fica super charmoso na gola. Na calça jeans, eu amo próximo aos bolsos ou também na barra virada, bem no finalzinho. No tênis, eu particularmente amo, amo e amo. Na bolsa, eu amo customizar os lenços, colocar vários bottoms nos lenços que envolvem a bolsa. E também amo quando colocado nas alças. E no boné, traz aquele ar cool que nós amamos. Eu vou dar um exemplo. Eu fui para a Disney com a minha filha, comprei um boné super mega metalizado, e enchi de bottoms da Disney misturado com os meus bottoms e ficou lindo, super desejo. E agora eu vou te dar um truque que nem as nossas melhores amigas nos dão. Sabe aquele brinquinho que perdemos um lado e achamos que nunca mais vamos poder usar? Então, aqui que a gente fica mega triste, super deprê. Você já imaginou que ele pode transformar o seu look se usado como um pin ou um bottom? Gostaram da dica de hoje? Então, curtam, comentem. Contem para as amigas. Escrevam aqui algumas dicas, sugestões. Os bottoms estão a vender no nosso e-commerce. O link está aqui embaixo. Um beijo para vocês e até o próximo programa. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma